E aí pessoal, beleza? Quem tá falando aqui é o Paulinho trazendo aqui mais um vídeo E bom seguinte, hoje galera, estou trazendo aqui pra vocês mais um episódio aqui da nossa série de mundo estranho, meu parceiro Então, se você já gosta, já bora chegar deixando muito like e se inscreva no canal caso você seja novo, tá bom? Gente, seguinte, olha, hoje estamos aqui porque eu tive uma ideia muito, muito da hora Bom, eu não sei se vai dar certo, mas hoje a gente vai fazer uma armadilha pra tentar pegar o devorador de medes Exatamente, exatamente isso que você ouviu, meu parceiro Porque é o seguinte, galera, ó, muitos episódios já estou mexendo com o Demongorgon e meio que eu estou deixando o devorador de lado, né? Tipo, ah, eu não vou conseguir pegar o devorador, é isso que eu estou fazendo, entendeu? Mas, aí que tá, fi, eu pensei aqui, ó, tá vendo esse cucurica aqui, meu parceiro? Pensei, fi, eu pensei numa coisa muito, muito da hora Só que pra isso, galera, eu precisaria de bastante, bastante vidro mesmo, entendeu? Pra gente transformar em vidro reforçado Então, em off, eu já fui lá, já peguei bastante, minerei bastante, não é nem minerar, né? É, vamos dizer que eu catei bastante areia e consegui transformar tudo aqui em vidro, mano E a gente tem bastante Pra ser sincero com vocês, eu não sei se isso aqui é o suficiente porque eu tô pensando, galera Porque, olha, o devorador de mentes, o dia que eu tava lá na nossa base, que é aquela ali, ó Que foi toda destruída, galera, ele apareceu lá Eu acho que eu nem mostrei pra vocês em vídeo Mas ele chegou a aparecer lá E eu estava dentro da jaula 100% segura do Demongorgon, né? Que eu tinha feito E, bom, naquela base, quando eu entrei lá, ele não conseguiu atravessar meio que esse vidro aqui Que é um vidro reforçado muito da hora, velho Então, o que que eu pensei? Vou fazer uma jaula gigante de vidro Pra gente tentar capturar o devorador de mentes Mas, Paulinho, como que você vai fazer pra colocar ele lá dentro? Porque depois que você colocar esse vidro Você só quebra se você arrancar com a Grafting Gun De outro jeito, não tem como Aí que tá, meu querido Tá vendo essa portalzinha gun aqui, ó? Vou jogar uma portal gun lá dentro E quando a gente vê o devorador de mentes Ele meio que atacar a gente Eu jogo o outro aqui Vai meio que teletransportar ele Pra dentro da armadilha, meu parceiro E a gente vai ter capturado o devorador de mentes Só que aí que tá Eu não sei se existe mais de um devorador de mentes Então, o que que eu pensei? Como que eu vou ganhar do devorador de mentes Se eu conseguir capturar ele? Que jeito que eu vou derrotar ele? Bom, isso também é muito fácil, galera Com essa portal aqui, ó Eu consigo mandar o devorador de mentes pra lua Então, querendo ou não Se eu mando ele pra lua Ele vai Entendeu? Desaparecer Vai desaparecer, meu parceiro Desaparecer E vai morrer lá no espaço Lá sem oxigênio Entendeu? Então, é essa coisa que eu tô pensando Só tem uma coisa, velho Só tem um problema A gente tá sem comida Sem comida E isso não é agradável Isso aqui dá pra comer? Vamos ver Isso aqui dá pra comer Vai me dar alguma É, não me deu nada Tá, tudo bem Vamos guardar aqui, então Vou pegar uma dessas bolinhas aqui também Ah, nem preciso Não é preciso Tá, a única coisa mesmo Que a gente tá com um pouquinho De dificuldade, galera É comida nesse mundo aqui Que é um mundo invertido, né Só que aí que tá Eu tô pensando aqui Será que eu faço Meio que o A nossa base Não é base, né A nossa A nossa cúpula gigante Essa armadilha Pro devorador de mentes aqui Ou lá no outro No mundo normal, né Então, eu acho que eu vou fazer aqui Só que Hum, tem um problema, galera Eu acho que eu vou ter que fazer É, eu vou ter que fazer No mundo normal Exatamente Vou ter que ir pro mundo normal Pra fazer É, meio que Eu ser pego Por ele lá no mundo normal Porque aí eu consigo jogar ele pra lua Porque aqui não aparece lua, né Deixa eu dar É, daqui não vai dar pra olhar, né Boa, boa Deixa eu só pegar isso aqui, ó Antes Calma aí Beleza, beleza Bloquinho reforçado Daquele jeito Vamos fazer o seguinte, ó Vamos jogar uma coisa aqui E a outra a gente joga Ali Eu mandei o meu bichinho Sem querer Boa, Paulinho Tu é um gênio Deixa eu voltar lá Tá, tá bom Tá bom Calma Vou colocar em outro lugar Vou colocar em outro lugar Vou colocar ali, ó Show Nossa, eu vou tomar dano de queda Tranquilo, tranquilo Coloca aqui Deixa o bichinho aí E A gente joga aqui Pula E desfaz Beleza, galera Seguinte Voltamos aqui pra baixo Por que tem um bloco de minério aqui? Eu não sei Mas eu vou fazer o seguinte A gente aproveita Isso aqui é o que? É batata E isso aqui é Carne Se eu não me engano Deixa eu jogar esse pack de coisa pra lá Vamos voltar lá pro mundo normal, então Deixa eu Só analisar Só se Se tem como Eu abrir um portal daqui Pra algum outro lugar Ó Aquilo ali Eu não sei o que que é Mas eu vou jogar lá, ó Vamos ver se vai pegar Se vai abrir Aí, ó Não abre, entendeu? Então tem que ser meio que a lua mesmo É Vai ter que ser a lua nessa parada aqui, galera Então vamos voltar pro mundo normal Deixa eu dar teleporte aqui Pra Por o portal Vamos criar essa base gigante lá O bom que se faltar vidro Ah, tá Meu portal tá pra cá Pensei que ele tinha desaparecido Se faltar vidro A gente já tá no mundo normal E não vai precisar voltar lá Então É show de bola A única coisa ruim É que eu vou ter que fazer uma cúpula gigante sozinho Porque os meninos hoje Eles não tão aqui, velho Meu Deus do céu O bom que pelo menos Nossa base tá protegida Porque pra quem não viu o último episódio Eu fiz uns robozinhos muito loucos Que ajudam a gente Tá, tá, tá de noite Tá de noite Paulinho Tu tem que ser o cara mais ligeiro que existe O que que tu vai fazer? Tu vai jogar uma coisa aqui E um bagulho ali, ó Show de bola Show de bola, filho Cheguei aqui rápido Sem ser atingido Por nenhum tipo de bandido Ah, e minhas comidas voltaram ao normal Olha que show Tá, vou comer essa carne Que a carne regenera mais minha vida Tu sai Mói Danado Matei, 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 matei Tá, vamos chegar aqui Dá aquela dormida O bom que já passa chuva E também Aí, ó Show Já passa chuva Molecote E também a gente Já fica de dia Boa Olha isso Deixa eu só dar uma conferida É, não tenho mais nada não Exatamente Tá, galera Agora a nossa missão É transformar isso aqui, ó Em bloco Reforçado A gente só não pode errar Na hora de construir, né Tá, coloca esses três aqui também Show 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 Ó, e eu vou fazer o seguinte Eu vou criar Essa armadilha Que? Ah, quebrou Quebrou o meu negocinho Ah, tá tirando comigo Como que faz outro? Eu não lembro Deixa eu ver aqui, ó Se eu apertar Esse O Ai, eu não consigo ver Como que faz? Tá, laser block Eu não sei se eu tenho esse laser block, não Deixa eu dar uma olhada aqui embaixo Ah Laser block Mano, eu tinha outro desse coisinho, galera Só que eu não sei onde que tava Ah, aqui, ó Aqui, ó Boa Show, show, show Será que se eu juntar os dois Não fica full, não? Acho que vai ficar full Não, porque esse aqui tem um pouquinho, ó Show Ficou full Aí, ó Boa A gente nem precisou fazer outro Coloca aqui E Aqui, beleza Consegui Exatamente Um pack 31 Boa, velho Caraca Show de bola, mano Show de bola Tá, o seguinte Eu vou criar aqui mesmo Porque o devorador de mente Como ele gosta de De pessoas, né Ele quer entrar na mente das pessoas, né Por isso é o nome dele Então, eu vou criar aqui mesmo, velho Que vai ser bacana, ó Vai ser uma área da hora Tá O ruim É que Realmente Eu vou ter que fazer isso aqui na mão E É uma estrutura gigante Ah, eu já Já errei, ó Vai ter que ser desse tamanho aqui, filho Vai ter que ser desse tamanzinho aqui, ó Tá, show Eu acho que desse tamanho aqui Eu acho que já tá bom pro devorador de mente Eu sei que provavelmente Se a gente colocar ele Ele vai ficar um pouco pra fora Mas o que interessa É ficar a parte meio que do peito dele Vamos dizer assim, entendeu Que é Os braços podem sair pra fora Vai, é isso Exatamente A única coisa que a gente tem que ficar ligeira com isso E também Nossa, meu escolho é um lugar muito ruim, cara Calma aí Vamos tentar ser ligeiro de novo Não deu Foi Foi, 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 foi Eu vou ter que botar pra fazer um machadinho Só pra fazer um machadinho safe Só pra fazer aquele machadinho safe Mano, esse negócio aqui é muito bom, velho É sério mesmo A melhor coisa que eu fiz Foi ter feito esse portalzinho Isso aqui ajuda demais, 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 demais Tá Eu preciso de Isso aqui dá pra fazer Deixa eu ver Ah, não dá, né É, não dá, zica Ferrou, ferrou Vou ter que fazer de pedra mesmo Não, pedra reforçada É, vamos fazer de pedra mesmo Não tem problema não Só fazer um machadinho aqui, ó Rapidão Ah, eu tenho ferro Show Bacana, Paulo E tu vai fazer Tu é burro, né Você vai fazer o machado com Com um chiquezinho só, né Boa, fio Boa Aqui, ó Show, fi Show Nossa, isso aqui é muito bom, velho Isso aqui é muito bom mesmo, velho Caraca Vamos finalizar isso aqui, ó Vamos quebrar Lembrando Eu tenho que deixar um lugar Pra colocar Meio que um Um bloco derivado normal Um bloco qualquer Será que eu consigo jogar no sol? Pega, 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 pega Não pega, é só na look Pega, é sério? É só na look Pega Tá, eu vou jogar ele lá no No coisa lá também, ó Fechou Vem aqui, ô tô otário Ai Aí matou Mano, que bicho otário, velho Ah, velho Qual foi? Ah, mano Peraí Peraí Que bicho otário, velho Na moral Joga ali Ali que eu quero Vamos ver se eu tô bom de mira Cara, esse portalzinho aqui, velho Na moral É muito útil, mano É muito útil Quer saber de uma coisa? Vai pra cagar Vai, vai cagar, fio Não, não morreu Que otário Eu ia me matar Agora tu morre Não é possível Aí, ó Show de bola, fio Morreu Meu Deus do céu O bicho não morria, velho O bicho não morria Tá, vamos quebrar aqui, ó Vamos quebrar Finalizar essa Essa arvorezinha aqui Que é Meu Deus do céu, né Tá complication, fio Tá complication Vamos lá, Paulinho Sem errar nessa parada aqui Senão você vai ter que tirar Bacana Vou ter que dar um jeito De tirar isso aqui Eu acho que tem um jeito também Sem o O coisinha Quer ver? Arroba C Eu lembro que eu tinha conseguido tirar? Securecraft Cadê? É uma chavinha Aqui, ó Isso aqui, ó Isso aqui tira Suave, suave Dá pra gente até fazer aqui agora, ó Nossa, mano Ô Que Isso que é o ruim, velho Por mais que seja A gente vai ter que fazer um negócio gigante E ainda se errar Dá ruim Ai, meu Deus do céu, né Tudo bem Universal Aí, ó Isso aqui tira, tá vendo? Isso aqui é de boa É de boa Então vamos lá, galera Como é chato pra caramba Vocês iriam construindo Um cubo gigante Pra gente colocar Essa armadilha Pro Devorador de mentes, né Assim que eu terminar Eu volto aqui pra vocês E, mano Vai ser uma parada sinistra, velho Pode confiar Se liga, meu parceiro Consegui terminar aqui, ó E esse aqui foi o tamanho Que eu consegui fazer Com aquela quantidade de bloco Que a gente tinha E o Demongorgon Tá por aqui Esse pilantra já tá me puxando Mas, olha Deixei ali um lugarzinho Pra gente meio que conseguir Jogar a Portal Gun ali Só que aí que tá, galera Pelo caso da Portal Gun Ela tá ali Eu não vou poder tirar ela Desse local, né Isso que vai ser o ruim Então a gente teria que fazer Uma outra Grafting Gun Que eu não sei se ia dar conflito Então comenta aqui pra mim Por favor Se eu criasse uma outra Grafting Gun Se ia dar conflito Com os portais que eu já criei Com essa aqui, né Então isso que vai ser o ruim Por exemplo A gente não vai conseguir Utilizar ela mais Pra elevador Entendeu? Então errou um pouquinho Mas, bom Agora é só deixar aí Quando o Demongorgon vir A gente pega e Pau! Joga o outro nele Só que o legal é o seguinte, galera Essa jaula aqui, ó Ela é basicamente Literalmente Para o Devorador de Mentes Eu tô falando Demongorgon Mas é Devorador de Mentes Perdoa Porque é o seguinte Aqui não consegue nascer mob Pelo caso Por ser vidro Ele não consegue Entrar Não consegue Colocar a tocha Então pode ficar de boa Que não vai spawnar nada Tá suave, galera Agora, mano Essa aqui realmente É a nossa Estratégia Melhor Estratégia Que tem Eu tava pensando Pra ser bem sincero com vocês Que colocar até umas câmeras de segurança Só que aí que tá Eu não sei Se o Demongorgon consegue Passar pela câmera de segurança Quando a gente estiver olhando ele Então eu acho que é melhor Não colocar mesmo Pra evitar Mas tudo bem, galera Tô aqui Daquele jeito, molecote Conseguimos criar Vou até criar aqui, ó Tem um e-ponte de morte ali Ah, é que eu morri pro bandido, né Deixa eu colocar aqui, ó É... Como que eu posso colocar? Armadilha Armadilha Aqui, ó Beleza Vou colocar uma cor... Não tem cor preta? Aí eu coloco cinza aqui, ó Preta, sei lá que cor aqui, ó Exatamente, filho Só pra mostrar, filho Que tá aqui Tá aqui Qualquer momento que o Devorador de Mentes Vim Ele vai ser arregaçado E se liga, galera, ó Que susto Tá maluco? Ah Ele tá ali mesmo O Demongorgon Mas vem, vem Aqui, otário Você acha que eu tenho medo de você? Fim, aqui, ó Eu tô pensando em como detonar O Devorador de Mentes Você acha que eu vou ter medo De um Demongorgonzinho? Tá bom, tá? Tá bom, filho Seguinte Ó Eu decidi fazer ela mais alta Em questão... É, mais alta, obviamente E menos larga, né? Porque foi o que eu falei, galera De qualquer jeito O Devorador de Mentes Ele é muito grande Então não tem como Eu criar um bagulho gigante Assim que vai pegar O braço dele inteiro Não, eu não vou fazer isso Eu não sou louco Talvez Mas não vou fazer isso, mano Tá, deixa eu só matar Esse otário aqui Porque tá me incomodando Aqui de eu falar As coisas que eu queria falar, velho Seguinte Então ele vai ficar ali dentro A parte, obviamente Que dá a cabeça dele O peito dele Só porque eu falei Que eu não tinha medo, né? Olha que bicho otário, velho Tu vem Tu vem, tu danado Largou meu jogo Ah, mentira Que vai crachar meu jogo, né? É Tamo aqui de volta Vou até dormir Esse pilantra me matou Voltei morto nessa parada Tudo bem Vamos aqui, ó Remover E se ele ficar enchendo meu saco Eu vou... Eu vou pegar Eu tô falando E vou jogar ele lá dentro Aí na hora que eu colocar O Devorador de Mentes O Devorador de Mentes Vai matar ele Então eu tô avisando Tô avisando Eu tô avisando Aqui o portalzinho dele ali Olha Não vou estragar esse portal também Pra largar um monte de ser bobo Vai embora Vai embora Pronto Tudo bem Foi, filho Foi Daquele jeito Ele tá ali Não sei se ele tá Mas se ele tiver Eu vou gastar esse otário na porrada Ele me pegou de surpresa Foi por isso que eu perdi É por isso, é por isso Mas tá aqui, galera Eu acho que tá um pouquinho Né? Errado ali, né? Eu acho que precisaria Colocar mais um bloquinho Pra esse lado aqui Mas não tem problema Eu espero que o Devorador de Mentes No caso, não importe com isso Ele vai ficar apertado de um meio De qualquer jeito Então é isso Caguei pra ele Mano, essa estratégia aqui, galera Vai dar muito, muito bom E aí que tá Se eu jogo ele lá pro Depois que a gente prender ele aqui Obviamente Eu jogar ele Pra detonar ele lá no espaço Se vocês quiserem Pra falar a verdade Eu vou jogar ele na lua, né? Se vocês quiserem Eu posso até ir pra lua Pra ver o que ele fez Lá na lua Depois que ele chegou lá Se ele destruiu ela Eu não sei, entendeu? Mas, mano Vai ser uma coisa da hora demais Se a gente conseguir fazer isso Entendeu? Mas pra isso Vocês tem que deixar o likezão Se inscrever no canal E comentar aqui, ó Boa ideia, molequete Então é isso, gente Vou finalizar por aqui Espero que vocês tenham gostado Um forte abraço E é nóis Falou e tchau Tchau